O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 24, o projeto de lei do PL que institui o piso salarial de enfermagem do Brasil, tanto do técnico quanto ao auxiliar, além das parteiras. O valor mínimo inicial de salário para os enfermeiros, caso o texto seja sancionado, é de R$ 4.750. A proposta será apreciada pela Câmara dos Deputados. Atualmente, não há um piso salarial para a categoria de enfermagem, mas o texto, que é de autoria do senador Fabiano Contarato, do Rede, foi aprovado pela relatora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, e prevê que a categoria receberá o valor mínimo, seja para aqueles contratados via Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, quanto para os servidores públicos, sejam eles lotados da União, Estados ou Municípios. Caso o texto seja sancionado além do piso de R$ 4.750 para os enfermeiros, o projeto prevê que técnicos de enfermagem receba o mínimo de 70% da quantia citada, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras devem receber 50% do piso nacional, segundo o documento. Os valores serão corrigidos anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A proposta inicial era que o piso ficasse em R$ 7.315, enquanto outra emenda sugerida era de R$ 3.500. Zenaide Maia, no entanto, optou pela proposta da senadora Elisaine Gama, do Cidadania, do Amapá, que estabelece R$ 4.750 iniciais, considerando o valor bem razoável. Após a aprovação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou nas redes sociais, abre aspas, um dia histórico para a enfermagem brasileira, destacando a atuação dos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19.